Eu devo dizer que o Rui não tem jeito nenhum para desfilar, pelo menos ali, óbvio. Eu devo estar a pensar em um segredo. O que é o mais bonito. Uma conspiração de duvidão. Eu quero ver. Esta é a voz. A dança do ventre é um símbolo de fertilidade feminina. A Vanessa é uma especialista em danças orientais. E como tal, a sua missão é mostrar os seus dotes artísticos e convencer todos os concorrentes a seguir os seus passos. Jamarque, a sua missão será acompanhar a Vanessa nesta exibição de ritmo e sensualidade. Não é? Ou seja, somos nós os monitores. A Vanessa vai ter que dar uma ajuda ao Jamarque, claramente. Sim, vai. Até cá de cima. O movimento da cintura é só para a frente. Vamos fazer a cintura. Ou seja, é a cobra. Ao fazer, levantam ligeiramente o peito lá direito. Esquerdo. Direito. O que você vai viver com esse movimento? Vai ficar aí. Se inscreva no canal. Esta é a voz. Gostei do empenho de todos. A vossa missão foi bem-sucedida. Vanessa e Jean-Marc. Mil euros serão depositados nas vossas contas. Se calhar, tipo, o facto também de... Isto já é novidade, não é? Sabe, você filmar, toda a gente está a ver... Não liga isso. Eu estou aqui e eu li as câmeras. Mas tipo, o facto de sermos muitos... Deixas-te... Pensa assim. Interante numa casa, com 21 pessoas que tu te conheces, com uma missão. Tens de descobrir os segredos de todas essas pessoas e tens de descobrir todas essas pessoas. E divertir-te-te. Ponto final. Não. Qual é a sua estratégia em relação às meninas? Rosa, venho totalmente aberto para poder vir-me a apaixonar aqui dentro desta casa. Mas não sei se alguma delas tem abertura para isso. Acho que só o facto de estarmos aqui já estamos querendo estar feliz. É muito bom. Agora também digo que não gostava de ser o primeiro homem a sair. O quê? Não gostava de ser o primeiro homem a sair. Não. Então sei o que vou fazer com ele para casa. Agora, tu estares assim meio... Está lá, nem não sei o quê. Principalmente porque são os homens que votam. Que não é ele. Estou e sabe. Parece ser uma miúda muito gira. Tem potencial para ser uma boa concorrente. É muito querida. E parece-me bem também. Em termos de mulher, parece-me bem. Não seja fácil. Se chegarem hoje já estarem enviadas para cima. Minha vida. Olha o que foi. Eu sei. Que cena. Não vai sair. Os meus pés não vão votar em cima. Eu tenho bafãs lá fora. Por causa da bola. Por causa de tudo. De tudo? Os minutos de fama que tu falaste. As duas pessoas mais conhecidas nesta casa. Sou eu e o Ellen. Mas o Ellen é mais conhecido de vocês. Eu acho que a Shana e o Fábio têm alguma coisa a ver com o outro. Eu já nem sei quem é a Shana. A Shana é de preto. E o Fábio é de camisa preta. Não está aqui. Está com outro lado da casa. Não vou te explicar porque há bocado eu passei pela Shana. E disse a Shana que ela tinha uma grande tranca. Não a viste? E houve uma pessoa que fez-me uns olhos que me queria matar. Por favor, tu és a dizer isso? Não sei. É um palpite. Olha, mas agora falar aqui entre nós. Tem aqui rapazes bem gatos. Juntei. Se tem? Sou. Não pensei que iria ter assim então. Não sou eu? É igual que são os mais velhos. Sim, são muito novinhos. Mas mesmo assim, tipo, eles têm uma cara. Alguns deles parecem que saíram, sei lá. Olha, parecem que saíram na televisão. Não, mas esta semana já vai vir aí muitas coisas. Já está a pessoas aí a dar a cana toda. Por que é que dizes isso? Basta ver as reações e olhares. É normal. Mesmo não tendo um relacionamento há sempre aquela história. Mesmo não tendo nada, aquelas ceninhas pequenas, um toquezinho afeta logo. Qual é a simbologia dessa tatuagem? Esta. Tem várias. Uma carpa assim. Olha, mas não é para chorar. Não, acho. Sorte. Isso é um símbolo japonês, entre outras coisas. Sei lá. Tem várias cenas de sorte. Sorte no dinheiro, sorte no jogo. Isto é sorte em tudo o que há. Para mim é isto do hero-me homem. Hã? Achas? Dei o fatinho ontem. Foi com o hero-me homem ali a financiar. Não, acho. I wanna play with you. You wanna play with you.